Hum, sabe aquele pão fresquinho, quentinho, do jeito que você gosta? Você encontra aqui no Hortifruti, Carnes e Padaria Santo Amaro, ó. O quilo do pão francês, só R$ 9,99. E tem ainda a banana nanica, só R$ 3,99 o quilo. Banana prata, só R$ 4,99 o quilo. E ainda tem limão tai chi pra você, R$ 2,99 o quilo. O quilo da laranja pera tá muito bom o preço também, só R$ 3,49. Sabe aquela uva que você gosta? Sem semente, a criançada adora, hein? A bandeja só R$ 8,90. Você pode comprar pelo telefone e receber aí na sua casa, fazer o pedido pelo WhatsApp também. Vou passar os números, o telefone, você liga agora. 3104-3030, WhatsApp, já anota, 988-84-8535. E fica aqui na Rua Santo Amaro, no número 299. Segue eles no Instagram, tá aparecendo aqui na sua tela, porque tem promoção de carne toda semana pra você. Hortifruti, carnes e padaria Santo Amaro.